Esse é o DJ WF, a menina enlouquece, 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 enlouquece O DJ Viana Beat, é o bravo da putaria E o DJ Viana Beat, solta a putaria, porra Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Uma maconha não usa, não lança Vai novinha, ela quer kickar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base Solta a putaria, porra Hoje você vim pra base Hoje tu fica inchada Caralho Vai tomar piroca Perelha a cassanha Vai 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 tomar piroca Perelha a cassanha Dubai Perelha a cassanha Tomar caducá Perelha a cassanha Vai vai tomar piroca Perelha a cassanha Tomar piroca Perelha a cassanha Com a gtwf a menina enlouca F inlouca F inlouca DJ Bianna Beat, é o bravo da putaria DJ Bianna Beat, solta a putaria Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Uma maconha não usa, não lança Vai novinha, ela quer kickar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base Hoje tu fica assanhada Se hoje você vim pra base Hoje tu fica inchada Caralho Tomaca, tomaca Toma a piroca Toma a piroca Dubai Toma a piroca 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 Pereleca Inicia de DWF A menina enlouca O DJ Bianna Beat, é o bravo da putaria O DJ Bianna Beat, solta a putaria Porra Toma a piroca Toma a piroca Obrigado.